no vídeo de hoje a gente vai tentar descobrir de quem é o desenho e o ganhador vai ganhar 1.000 reais gente mas olha como funciona primeiro eu vou falar alguma coisa para eles desenharem e aí eu vou sair aqui dessa sala no que eu saí eles vão estar desenhando tem um tempo e daqui a pouquinho na hora que o tempo acabar eu volto e tenho que tentar adivinhar quem fez cada um dos desenhos e aí quem acertar mais desenhos no final ganha os mil reais e aí cada hora vai ser um que vai sair para tentar descobrir de quem é os desenhos então antes de começar já deixa o like já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo lembrando que a meta de likes também vai ser de 20 no like deixa muito like aí para a gente poder atingir essa meta então agora eu vou me retirar aqui da sala e eles vão começar os desenhos tá mas primeiro você tem que falar para a gente ah é verdade alguma coisa para a gente desenhar eu quero que vocês desenhem não fala nada é muito difícil não o caranguejo caranguejo nem pra mim meu Deus gente só vou só falar uma coisa Sofia quando eu não tiver também que foi a minha vez sempre vamos misturar as canetas porque tem que não mas você não pode falar eu vou montar porque tem duas de escrita fina e duas de escrita grossa então já mesmo a pessoa sempre ficar com a escrita é com a fina ou com a grossa e depois vai percebendo vai escolher né então a gente sorteia aqui na hora que você sair mas pode desenhar com essas daqui pode pode aí você escolhe é pode é que não pode demorar gente boa sorte aí para vocês então vai lá andar com as cachorras lá fora caranguejo nossa memória eu não sei se eu tem que eu vou adivinei muito bem acho que eu vou desenhar com o peixe eu nunca desenhei um caranguejo na novela gente eu vou fazer ó O carangueiro tem um olho para cima? Sim! O carangueiro é um crabe? Aham! Jesus! O que é que faz com isso, gente? Que difícil! Gente, olha isso! Olha eu! Até que não está tão mal assim! Quem que vocês acham que fez o melhor, hein? Será que ela vai acertar quantos? Vão deixando aí nos comentários. Antes da Sofia chegar, a gente já está organizando aqui, hein? Então vem, Sofia, e você vai escrever de quem você acha que é o desenho, tá? Você coloca o nome de quem você acha que é. Difícil! Mais difícil do que eu pensava que ia ser. Mas assim... Eu não sei porquê, mas eu sinto que a Valentina desenharia desse jeito. Então eu vou chutar que esse daqui é o da Valentina. O que tem mais? Agora vocês, gente. Eu acho que... Esse aqui é o do Theo. Eu acho que o... Agora eu estou na dúvida, gente. Que eu estava na dúvida, tipo assim, entre minha mãe e a Valentina nesses dois aqui. E eu acho que esse aqui é o do meu pai. Mas eu também acho que pode ser de qualquer outra pessoa. É... Eu vou falar a coisa aqui do meu pai. E... Esse daqui é da minha mãe. Ai ai. É... Então vamos lá. É... Qual é o seu, Valentina? O meu é... Isso. O quê? 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 E você acertou... Acertou 1! Então... Para mim... Qual que é o seu Theo? Esse? Para mim aquele lá do Theo. Porque está tipo pintado meio estranho. Falei... Acho que é o do Theo. Então Sofia, um ponto, hein? Então vamos para... O próximo. Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? O Theo. Então vai o Théo agora, gente. Você vai querer desenho o quê, Théo? Pode pôr um cachorro. Cachorro. Qualquer tipo. Então vai lá passear com os cachorros e a gente chama lá fora depois. Prontinho. E aí, Théo? Agora eu não sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse aqui. Ah, eu vou pegar esse aqui. Que é marrom. Ah, estou gostando do meu, gente. Doin. Isso que eu estou aparecendo. É isso aí. A orelha caiu. Olha o meu. Olha. Está tão concentrado, Théo. E agora que eu comecei, não sabia nem o que eu fazia. Quantos pontos será que ele vai fazer, hein? Não sei, não. Mas eu acho que ele vai sair com a água. Gente, olha só o meu. Estou fazendo igual a Azul. Fiz um rabo gigante. Eu queria fazer ele grande, gente. Agora que eu fui ver, que eu fui diminuindo na frente. Parecendo um macaco. Ah, que fofinho. Eu acho que está bom mesmo, né? Olha. Acho que está bom. Fiz do Théo agora. Vem o Théo. Aí, Théo, escreve ou você quer que eu escreve para você? Eu acho que... Acho que ele aqui é o da mamãe. Esse é o da Sofia. Por que você acha que essa é a mamãe? Porque sim. Esse aqui é do papai. E esse aqui é da mamãe. Tina, qual que é o seu? O meu é... Esse. Errou! Dani, qual que é o seu? Esse. Esse? Sofia, qual que é o seu? Esse. Acertou! E acertou o meu. Por que você achou que era eu esse? Não sei. Deixa eu achar de uma coisa que você me deu. É? De minha cara? Ah, então Théo fez dois pontos. Prontos. E agora? Quem que vai? Pode ser eu. Valentina ou o papai. Então agora vai Valentina. E o que você quer que a gente desenhe? Um... Minion. Desafio lançado. Vamos para o Minion. Eu vou lá fora. Lá fora com as cachorras. A gente vai arrumar aqui para desenhar. E eu vou pegar então aqui uma cor e vou começar a fazer. Nossa, gente. Olha ali. Tem, ó. Tem. Tem. Mas depois eu pinto por cima. Quer ver? Gente, eu vejo como que tá ficando o meu. O meu tá ficando assim. Tô fazendo tipo o suspensóriozinho aqui. Mas se você não vê se tá ficando bom ou não. O meu tá ficando assim, ó. Não sei se tá pra vocês verem o amarelinho. Mas tá ficando parecendo feijão. Tá ficando assim. Duas horas depois... Prontinho. Agora eu vou me chamar a Valentina. Aí, Valentina. Aqui pra você. Opa. Uh... Isso tá difícil. É, né? Qual ser ela vai escolher? Eu acho que... Eu acho que... Esse... É do papai. Esse é do Theo. Agora eu não sei. Não. Dois anos depois. E essa é a Sofia. Uhul. E agora? Vamos lá. E ela acertou... Não sei. Vamos. Theo, esse aqui era o seu ou não? Era. Boa. O meu é... Esse aqui. Da mãe, esse aqui. O meu é esse aqui. O meu é esse aqui. Então, errou. E o meu acertou. Eu sabia que você ia ficar em dúvida. É, a gente comentou ainda. Dois a dois. O Theo e a Valentina agora tem dois pontos. Agora vamos para a próxima rodada. Mas você, escolhe aí. O que você quer? Eu? É. Eu vou escolher... Eu quero que vocês façam um relógio de pulso. Um relógio de pulso. O papai já está lá de fora. E agora, vamos lá. Vamos começar o desenho. Relógio? Nossa. Eu sei, mas eu quero fazer, tipo, bem para ele não achar que fui eu. Só que essa caneta não está com seu nome. Coloca até canção. Mas esse veio muito doido. É, a gente tem que enganar, né? Eu estou achando difícil. Se eu colocar número, ele conhece minha letra e eu acho que ele vai... Essa caneta não faz de palitinho, a gente faz de palitinho, a gente faz de palitinho, né? Como todo mundo faz de palitinho e para ele não conhecer pelas letras, né? Ele pode ter escolhido isso para poder saber pelas letras. E agora, ele vai tentar descobrir de quem é o relógio. Então, vai lá, pai. Está difícil? Está difícil. Ai, é fácil. Ele nunca vai imaginar. Não, eu sabia que ia ser difícil. Porque relógio não é fácil, não. É difícil. Não sei, não. Eu acho que esse aqui é da Valentina. O que mais? Eu acho. Que... A cara dele não está entendendo mais nada. Nossa, não sei. Não, eu acho que esse aqui... Não, vai ser difícil. Será que para mim vai ser difícil também? Eu acho que eu vou achar fácil. Eu não sei. Vai, 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 vai escolher. É, eu nem sei o que eu vou escolher. Esse aqui, eu acho que é da Sofia. Esse aqui, eu acho... Não sei. Acho que esse aqui é do Péu. Esse aqui é da Fernanda. Bora lá, Sofia. E agora? Errei todo isso aqui. Não. Vamos lá. Péu, qual é o seu relógio? Esse aqui é o relógio. Esse aqui é o relógio do Péu. Mãe, qual é o seu relógio? Eu errei um e errei dois. Você acertou o meu. Acertou. Agora, Valentina, qual é o seu relógio? O meu é o colorido. Que saúna, cara. E a Sofia fez esse... Eu tive o melhor. A Sofia fez esse daqui, ó. Bem que ela falou que você ia achar que o da Tina era o dela. É. Você conseguiu... Que a Tina usa mais recursos, geralmente. É. Você conseguiu o mesmo tanto que eu. Então, eu ia saber que o da Tina era esse, porque é o único 3D, né, Tina? E ela é a que desenha o melhor. Então, agora, a última pessoa que é a... Que você vai querer que a gente desenha. Eu quero que vocês desenhem um... Quê? Um pato. Um pato. E ela acha que ela vai adivinhar de quem é quando. Eu não sei, mas vamos lá. Vamos ao pato. Ai, meu pato. Papai. É, gente. Não consigo fazer melhor nem pior que isso. Ela, com certeza, vai saber o meu. E é isso. Hum, ficou feio. Ficou. Mas... Eu não sabia disso. Você não ligou? Que é o meu? Não, não deu. Não, não deu. Isso, sim. Coitado do meu pato. Vamos trocar ela quando ela errar tudo. Depois a gente falou a verdade. Ah, entendi. Entendi. E na hora a gente fala que é errado. Que é errado. Aham. E depois, se ela acertar... Isso, se ela acertar muito. Isso, se ela errar. Se ela errar? Me errou, mas aí, Fih. Duas horas depois... Está tudo ali. Fernanda está chegando. Meu Deus, que difícil. E vai lá, mano. A Jolie está aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que esse é fácil. Eu acho que é seu, né? Não, é da Sofia. Certeza que é da Sofia. Nossa, é muito difícil. Porque assim, talvez aquele não seja da Sofia, né? Bom, antes de escrever, eu vou falar. Não, você tem que escrever. Não pode trocar de ideia. Você vai falando e vai escrevendo. Daniel. Você vai falando e vai escrevendo, mãe. Valentina, cadê o seu? Tem que ser um? Talvez da Valentina aquele lá. Não, Guilherme. Sofia. Eu acho que é a Sofia. Eu acho que esse aqui é o seu pai. Vai lá. Eu acho que esse aqui é a Tina. E esse aqui é o dela. Então, agora vamos aos resultados. Eu fiz... Ah, Sofia, você não fez aquele? Não. Então, vocês me trollaram. Claro que não. Você fez esse aí, Sofia? Esse primeiro aqui? Esse aqui? Não. Então, dá um X ali. Não, fui eu. Ah, é verdade. É isso. É, não é o que você fez. É. Theo, você fez aquele lá, Theo? Você fez esse aqui, Theo? Não. Ah, mentira. Valentina, você fez esse aqui? Não. Não pode ser. Não, 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 não. Pai, você fez esse aqui? Não tem jeito de ter sido eu. Ah, então peraí, eu vou falar de novo. Eu acho que... Esse aqui, então, foi o Theo. É porque é fácil fazer. Então, esse é o Theo. Vamos ver se fosse... A Sofia, é esse? A Valentina e seu papo. Tina. Tina. E seu papo. Dando. Então... Theo, você fez esse? Não. Valentina. Não. Pai, você fez esse? Não. Eu também, eu não sei. Você está me trolando. Valentina, eu tenho certeza que você está me trolando. Certeza. Certeza. Absoluta. Conseguiu a ratão dos duas vezes, mãe. Tá bom, gente. Acabou o vídeo. Ela fez todas as coisas erradas. E quem fez quem? Eu quero ver. Eu fiz esse laranja. Zero. Valentina. Eu fiz aquele. Papai. Eu fiz aquele. Não. É. Theo. Não, gente. Quem? Vocês estão mentindo pra mim. Theo. Não, aquele é do... Esse é o do... Seu. Meu. Não. Gente, pode me falar aí a verdade. Verdade. Aquele é o... Do papai. Esse daqui é o do papai. Papai. Esse aqui é o meu, papai, meu, meu, Valentina. Não, Theo e Valentina. Não, porque eu falo em Karate. Não. Esse é o do papai. Esse é o do papai. Esse é o do Theo. Esse é o do Theo. Esse é o meu. E esse é o do Valentina. E a Valentina ia fazer esse, né? E eu. Ela queria te trollar. Errou. Eu não errei o primeiro desenho, tudo. Trollou. Trollagem. Trollagem. Certeza que é trollagem. Pode falar a verdade. Verdade. Eu tenho certeza que eu acertei todos. Não. Esse daqui foi o Theo. Então você errou. É, mas eu tinha... Esse aqui foi a... Valentina. Então você acertou. Esse aqui foi o do papai que você acertou. E esse ali foi eu. Então você errou duas vezes. Então empatou com a... Com o Theo. É, então eu tiraria o do... E a Valentina, se vocês não tivessem me trollado. Então Theo, Valentina e... E mamãe. Fernanda empataram. Sofia e Daniel, um ponto. Então, gente, eu acho que merece uma revanche no próximo vídeo. Também acho. E a gente pode até fazer diferente as comparações. E deixa aí nos comentários também quais desenhos a gente pode fazer no próximo vídeo. É isso aí. Então foi isso? Foi isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.